As semanas que antecedem o aniversário de Guaratuba são marcadas pelos ensaios ritmos das queridas fanfarras dos colégios da rede estadual e do ensino público do nosso município. Historicamente, fanfarra era como se chamava o toque de trompas e clarins nas caçadas. Posteriormente, a designação foi estendida às bandas marciais que acompanhavam os cortejos cívicos. E hoje nós sabemos que isso é uma fanfarra das escolas, que sempre abrilhantam todos os aniversários e outras celebrações nas festas dos municípios. É, e as escolas já há alguns meses já estão treinando, já estão fazendo seus ensaios. E com certeza vai ser uma grande festa que todos os anos eles acabam fazendo aqui na nossa avenida 29 de abril. Teremos aí as fanfarras na nossa avenida, colégios Prefeito Joaquim Afra, 29 de abril, Gratulino de Freitas, Aníbal Cury, Leia Germana Monteiro, João Galberto, Joaquim Gabriel de Miranda e os colégios do campo rural do Cubatão, que estarão participando da celebração. Vale destacar aqui que um das fanfarras que vem para a avenida 29 de abril, que o Leomar diz, quem está nos acompanhando, é lá do Cubatão. Que a apresentação é entre pais e filhos, os alunos vão com seus pais na fanfarra. Então essa integração pai e filho na fanfarra, muito bonito e parabéns a todos os professores, os diretores e os alunos que se dispôs a estar na fanfarra, fazendo bonito na avenida no próximo sábado.